Esse lance do Massacration aqui, do Detonator, porque assim, tem coisa do Detonator e tem coisa do Bruno Suter. Sim, sim senhor. Isso aí não dá um negocinho na tua cabeça? Como é que funciona essa diferenciação pra você? É muito simples. Eu não sou o Detonator. Simples assim. Acho que deve ser fácil porque o Detonator é o personagem... Ou será que o Detonator, na verdade, é você? Só que querendo ser jovem? Não. O Detonator, ele é uma outra pessoa, cara. Eu não sou o Detonator. Eu nunca faria as coisas que o Detonator faz. Porque eu curto o Detonator pra caralho. Que eu fico assim, cara, esse maluco é pica, que ele faz assim, ó. É, pode crer. É, cara. É, hoje em dia o Detonator, na hora de levantar, quando ele faz essa pose, ele faz assim. Pra alguém levantar ele. O Detonator, cara, ele é uma figura totalmente fora de mim, assim. Já viu o Superman 3? Cara, eu vi. Com o Christopher Reeve, lá de trás. Vi, vi, vi. Tem uma hora que ele... A história desse filme é muito louca, cara. O cara quer fazer uma kriptonita artificial. O cientista lá, muito louco. E aí ele erra um componente da kriptonita. E aí, essa kriptonita não mata o super-homem. Mas ela deixa ele muito louco. Chapadão? Ela deixa ele chapado. E traz, assim, instintos malignos. Não malignos, mas instintos primitivos. E aí, esse filme... O filme é ruim. O Superman 3. Mas isso é muito do caralho. Ele... O cara faz a kriptonita. E aí o cara fala, vou matar o Superman. Aí eu vou fazer um evento. Aí ele dá a kriptonita como presente. Aí ele abre. Ele faz assim. Ele sai voando. Aí ele chega na casa da Lana Lane. Que esse não é com a Lois Lane. Ele chega na casa da Lana. Que é a... Não Lana Lane. É a namorada dele da Superboy. Ele chega de Superman lá. Tipo, meio dando as cantadas nela. E aí? Fazer o que essa noite? Tipo, o Superman fazendo tipo... E aí ele vai ficando cada vez mais louco, cara. Ele chega no bar. Ele vai tomar as cachaça, cara. Caralho. Não lembro disso. Não lembro. Cara, esse filme é foda, cara. Ele é um filme um pouco mais humorístico. É com o Richard Pryor. No desenho tem também essa kriptonita. Só que acho que não é essa mesma história. É tipo uma kriptonita vermelha. É um outro tipo de kriptonita. É, deve ser isso aí. Mais ou menos pegar nessa base. Chapa ele. É, ele fica meio do mal. Ele fica. Ele fica. Ele fica meio do mal. Poderia matar. Não sei se ele mata, porque os pirômetros não podem deixar ele matar. E nesse filme ele faz umas merdas. Ele tá voando. De repente ele voa ver um cargueiro, assim. Um navio. Ele chega... Doidaço já. Chapadão. Ah, ele chega lá. Pá, dá um soco e começa a vazar óleo. Ele olha, assim. Ah, é. Foda-se na natureza. É, meio de embate filho, assim. Aí ele chega, assim, num negócio de repente, dá uma crise de consciência nele. Aí sai o Clark Kent. Dele, assim. Ele sai na porrada, cara. O Clark Kent com o Superman. De viagem do caralho. Isso mesmo é uma merda, né? Esse filme é, cara. Esse filme é muito louco, cara. Esse filme é muito louco. É quase um spin-off. E o Detonator é... O Detonator é meio isso, cara. O Detonator é... Tudo que eu não sou é o Detonator é. O Detonator é escroto. O Detonator, ele não tira foto com ninguém. Ele é arrogante. Canta pra caralho. Não canta porra de uma... Pô, canta assim. Ele cantou a música do Dragon Ball. É, é verdade. Ele foi o Detonator que cantou a música do Dragon Ball. É, chupa aí, Detonator. Eu tenho pau. O Detonator não tem pau. Mas por outro lado... O Detonator não tem pau. Não, tu não sabe da história. Eu sei, pô. Ele é um castrate. Ele é um castrate. Isso é a história da música, cara. No século... Na Idade Média, as mulheres não podiam cantar. Eram proibidas, tá ligado? Eu vi um filme dessa parada. Mulher não podia cantar. E aí os compositores faziam as composições altas pra caralho. É, quem vai cantar? Quem vai cantar? Os eunucos. Eram os moleques que estavam da infância pra adolescência. E eles se sacrificavam pela música. Então eles estirpavam o saco escrotal pra manter aquela voz. É, da infância. Aquela voz da infância, entendeu? Só que com o Detonator ele entendeu errado. Então o Detonator, ao invés de tirar o saco, ele cortou o pau. É por isso que fica a voz meio rouca, assim. Mas funcionou. Castrate. É um castrate. Foi a mensagem. Foi isso? É isso! Não vou passar sai. Foi isso. Mas lists foi isso. Temos muitas **** isso. E aí